Salve, salve aí galera, Thiago Melo B Léo Adão Galera, parada é o seguinte Vocês pediram tanto aí pra me fazer a trollagem do pepino Sempre pediram né Desde quando eu tava na mansão Eu resolvi fazer aqui em casa hoje Olha Eita porra Mano, peguei e falei não Eu não gosto dessas coisas não Então a gente vai fazer com a galera aqui de casa mesmo Tá ligado? Tá aqui eu e o meu parceiro Léo Adão O Júnior Iglesias Júnior A gente vai se ajudar, beleza? Ele vai gravar Ele vai filmar Pô mano, ali na frente de casa tá a Nath O papai e a mamãe sentada no sofá E lá atrás tá o hospedreiro Então em quem a gente vai primeiro? É, eu começo por aqui Não, é melhor começar por hospedreiro Porque com certeza a mamãe vai fazer um Querer me bater e tá ligado Eu acho melhor Começar aqui Eu acho que dá uma alvada na risada de ladrão Tá ligado? Fala um pouco aqui Meu parceiro aqui Léo Não Fala um pouco no microfone da rede 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 Eu acho não Fala um pouco no microfone da rede E esse aqui é meu pai Ai 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 E essa aqui é a Indreza, quem não conhece ele é a Indreza, olha aí o que acha, é o pepino, não vai cair essa parada aí não, amanhã quebra. Como é que está aí, Igor? Pode fazer, Júlio. É que tu é muito tarado, Dordi. Olha o tamanho de uma dente, eu não entendo. Fica aí, pô, ensinar. Caraca. Que dia é ótimo. Como é, me ensina aqui, me ensina aqui, como é. Não, se vira aqui, fica aqui. Ei, Thiago, para com isso aí, Thiago. Sai daí. Sai, sai. Vai tirar isso daí. Vai tirar isso daí. Caraca. 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 Porra, está esperando essa porra. Vai tirar isso daí. Vai tirar isso daí. Vai tirar isso daí. Espera aí, amanhã é sacanagem. Vai tirar isso daí. Vai tirar isso daí. Vai tirar isso daí. Vai tirar isso, Rosam. E tu tá, tá, fica filmando também. Beninho. Obrigado.